Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Como observamos na leitura bíblica de hoje, Salomão foi uma pessoa incomparavelmente sábia. Sua sabedoria, recebida de Deus, estava acima da de qualquer outro de sua época. Ela o tornou conhecido de muitos e sua fama percorria as nações vizinhas. Pessoas de vários lugares iam até ele para ouvi-lo e para conhecê-lo. Um bom exemplo desta fama está no conhecido relato a respeito da visita que lhe fez a rainha de Sabá. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Como resultado de sua sabedoria, Salomão se destacou como juiz, administrador, compositor de muitos cânticos, criador de provérbios, etc. Demonstrou grandes conhecimentos científicos e populares, além de se tornar referência para sua época e posteridade. Quem testemunhou a sabedoria de Salomão ficou maravilhado com o que viu. Quem conhece o que a Bíblia diz a respeito dela também percebe sua grandiosidade. Mas acima de tudo, o que mais impressiona é que esta sabedoria não era natural, fruto de uma mente genial, nem adquirida por esforço humano, mas resultado de um pedido feito a Deus. Salomão, humildemente, foi a fonte e pediu. Deus se agradou de seu pedido e atendeu-o. Ora, para enfrentarmos as diversidades da vida moderna, nós também precisamos de muita sabedoria. Mas de onde pode vir essa sabedoria que necessitamos para o nosso dia a dia? Por exemplo, para educar nossos filhos, para o trabalho produtivo e significativo, para o bom andamento dos relacionamentos, para resolver problemas e dificuldades. Onde podemos encontrar a sabedoria que nos dê a direção correta para a vida atual e eterna? Assim como nos dias de Salomão e em todos os tempos, Deus continua sendo a fonte da verdadeira sabedoria, do entendimento e da inteligência, pois Ele continua o mesmo, sem sombras de variação. Cabe a nós buscarmos a sabedoria na fonte certa. A verdadeira sabedoria se encontra em Deus e somente nele. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br Acesse o seu devocional de todos os dias.